Dejanira, querida, como você demorou. Entre e sente-se, por favor. Preciso conversar com você. Dejanira, eu preciso que você me ajude. Estou saindo como vereadora. Mas, dona Ainsa, eu vivo numa favela. A senhora não come o mundo. É lógico que a senhora não sabe o que eu passo. A senhora não tem como me representar. Dejanira, dejanira. Pare, querida, com essa conversa esquerdista. É lógico, Maitarro, que irei ajudá-la. De quatro em quatro anos, aparecerei na sua quebrada. Como aquela velha e famosa borrinha de asfalto. Lâmpadas de LED. E, quem sabe, com muita sorte, cestas básicas. Eu não estarei sumida por completo, Dejan. Deixa disso. Ah, dona Ainsa, ó. Estou fora. Se for para isso aí, nem vá. Porque a favela, ó, já acordou. E outra coisa que eu tenho para falar para a senhora. Chua, também está saindo, querida, da vereadora. Não acredito, Dejanira. O Tchola é candidato a vereador. Mas, Dejanira, o Tchola não sabe nem o que ele está fazendo na face da terra. O Tchola não tem noção de absolutamente nada nessa vida. Olha, dona Ainsa, você não vai me perdoar. Mas, entre um burro da favela e um esperto burguês, eu prefiro o burro da favela. E outra coisa. O Tchola está sendo bem recomendado lá, viu? O Tchola está bem nas pesquisas lá, viu? Brinque com o Tchola? Não, não, Dejanira. O Tchola não. Por favor, Dejanira. Me leve na Baixa do Petróleo. Lobato e Joanes. Quero ir nos bairros menos favorecidos. Me leve em algum lugar que tenha a escuta, seu aberto. Eu quero começar a minha campanha. O meu berço. O meu celeiro eleitoral. Num lugar bastante carente. Dona Ainsa, nunca que eu vou me prestar a um papel desses. Meu Deus, Dejanira, o Tchola com esta popularidade. Então sairei prefeita. E você, Dejanira, uma negra do meu lado, nas minhas costas, como vice na foto, só pra constar. Que tal, Dejanira? Eu faço a foto na frente e você atrás, como todos fazem. Dejanira, você precisa me ajudar, querida. Os negócios do Aderbal não andam nada bem. Nós estamos valendo. Dejanira, o carrafão de água mineral de doze. O Aderbal só está comprando de oito. Dejanira, Dejanira, só me arrastam as opções. Ou roubar a mão armada. Ou me tornar uma vereadora. Dona Ainsa, assim só por curiosidade. Caso eleita, a senhora ia fazer o quê? Lógico, Dejanira. Se eu for eleita, eu vou roubar. Roubar, Dejanira. Caso eu seja eleita... Roubar, Dejanira. Caso eu seja eleita, roubar. Eu vou fazer o que todos fazem, Dejanira. Eu vou roubar. Dona Ainsa. Lógico, Dejanira. Notas frias. Esquima de rachadinha. Fraudes. Favores a empresários. Dona Ainsa. A senhora é ladrona mesmo, viu, Dona Ainsa? Além de piranha, a senhora é ladrona mesmo, a rata. Desculpe, mas eu sou uma rata.